Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal, quem fala com vocês aqui é o Alexandre e hoje pessoal eu trago aqui pra vocês a review da caixinha TG659 que é uma caixinha muito vendida no AliExpress, o pessoal tá comprando bastante porque ela tem um ótimo custo-benefício e hoje eu trago aqui pra vocês essa review que eu garanto que você vai curtir, que eu vou falar alguns detalhes e também vou trazer um teste de áudio a respeito dessa caixinha então sem mais delongas, vamos lá! E pra começar pessoal, se você quiser ver o unboxing dela, eu fiz um vídeo também do unboxing pra você ter uma ideia dos itens, das coisas que vem na caixa talvez eu coloque alguns trechos pra vocês verem mas no geral eu vou deixar indicado o vídeo pra você poder assistir também Mas a respeito do unboxing pessoal, não tem tantas coisas assim que vem no produto é basicamente a caixinha e o cabo então por isso que não seria muito interessante eu juntar tudo em um vídeo só, né? Então agora vamos falar a respeito dela Primeiramente uma caixinha que você encontra geralmente no AliExpress vendendo pelo preço muito legal de cerca de 30 até 50 reais se você conseguir promoções, cupons, como por exemplo também cupons de novo usuário você consegue pagar essa faixa bem menor de valor que chega na faixa dos 30 reais, tá? Mas essa é a média dela, aqui no Brasil eu não sei exatamente quanto tá custando eu confesso que eu não verifiquei, mas com certeza o pessoal vai vender no mínimo o dobro do preço então por isso que tem que ver se vale a pena ou não Nesse caso não vale a pena porque é um produto que você vai pagar pouco imposto e ainda assim vale muito a pena por causa de ser um produto barato essa TG659 pessoal é uma caixinha de som bem compacta inclusive eu vou até pegar aqui pra mostrar pra vocês olha só como ela é pequena ela é praticamente o tamanho da palma da minha mão aqui então se você quer uma caixinha compacta com certeza vale muito a pena e dá uma olhada só como que ela é a gente tem aqui este cabinho pra você poder pegar ou pendurar em algum lugar ela tem essa parte de trás que tem uma aberturazinha aqui que você pode estar, que você pode ver aqui que ela, que ajuda a dissipar os graves você consegue ouvir melhor as batidas dos graves por causa deste, dessa saída aqui e ajuda a melhorar um pouquinho o som, tá? aqui no topo ela não tem muitos comandos, tá? é praticamente tradicional, certo? o volume mais, menos, a troca de modas e o botãozinho de power, correto? e aqui nessa lateral a gente tem aqui essa aberturazinha que você pode puxar, tá? e aqui vocês veem que tem uma entrada pra cartão de memória uma entrada USB pra você colocar um pendrive e uma entrada USB tipo C que você pode utilizar pra carregar então ela tem essas entradas aqui no meu caso ela não demorou muito tempo pra chegar a galera faz cerca de 15 dias mas isso muda um pouquinho de região pra região então é um produto que fica legal de você comprar porque chega rápido do AliExpress e isso me agrada bastante, cara ultimamente chega muito rápido as coisas e às vezes você nem percebe que você comprou da China, entendeu? de tão rápido que chega Bluetooth Mode e depois que você ligar ela você tem aqui esses LEDs que ficam mostrando pra caso você precisar usar no escuro e aqui então está a caixinha eu vou conectar ela aqui mas já já eu vou colocar o som aqui pra vocês e já mostrou aqui ó TG659 aqui no celular e aí agora é só você colocar pra tocar uma música e já era, né pessoal? mas antes de ir pros testes, pessoal eu vou falar agora pra vocês alguns pontos aqui dessa caixinha começando então pela bateria ela tem estimativa de uma bateria de 3 horas aí mas dependendo do volume pode durar mais ou menos e no meu caso eu percebi que realmente dura mais ou menos isso esse foi um dos pontos que pelo tamanho da caixinha, pessoal até que é surpreendente pra algumas pessoas, tá? e pelo som que ela produz mas eu vou ser sincero não me animou muito não essa bateria porque eu já tive caixinhas piores caixinhas mais baratas e aquelas miudinhas que duram quase o mesmo tanto ou até mesmo o mesmo tanto inclusive uma caixinha que eu comprei, galera que foi uma JBL réplica que eu paguei menos de 30 reais tudo bem que ela é um pouquinho maior então tem espaço pra mais bateria, né? mas essa JBL réplica além de ter um som muito próximo pelo preço menor ela ainda tem uma bateria que dura igual, pessoal isso que eu não curti tanto assim nessa caixinha não é uma bateria ruim longe disso ela não desaponta mas você... tanto é que você vai conseguir colocar aí numa festa deixar tocando durante a festa inteira muito provavelmente a não ser que for o dia inteiro a festa mas assim, pra essas coisas ela vai servir bem pra você usar num dia ou outro o meu caso já é um pouquinho diferente por isso que não animou muito porque eu uso ela no carro então eu observi se volto todo dia com ela mas ela não chega até o final da semana ela realmente vai até no máximo uma quarta-feira por aí então eu geralmente vou e volto do serviço leva cerca de 30 minutos cada viagem então de certa forma dá quase uma hora por dia então por isso que dura mais ou menos essa média mesmo de 3 horas e eu coloco volume alto então nesse caso se você vai ouvir ela com volume alto sempre se você vai ter esse uso assim onde você vai levar ela ao máximo aí realmente ela não vai durar nem 3 horas muito provavelmente outra desvantagem dela é que eu não curti muito dessa caixinha em questão do indicador de bateria por exemplo, esses dias atrás eu liguei a caixinha na segunda-feira eu tinha usado já há uns dias e ela estava mostrando que estava com 50 de bateria quando eu estava no meio do trânsito ela simplesmente apitou dizendo que é... aquela vizinha de baixa bateria para colocar para carregar e tipo assim estava 50% em questão de 15, 20 minutos baixou para 10 então esse visualizador aqui de bateria a forma com que visualizador que eu falo assim com base no bluetooth aqui do seu celular você conecta aqui às vezes você vê ali que está indicando tantos porcentos de bateria mas não é nem um pouco consistente pessoal ou pelo menos não aqui no meu caso às vezes ela mostra que está com 50 e de repente já dá o aviso e diz que está com 10 às vezes eu ligo e ela está com 80% inclusive quando eu pluguei aqui e já conectei ela ela estava dizendo que estava com 80% de bateria sendo que eu deixei carregando até o 100% só para fazer esse vídeo então não é consistente é um ponto negativo tá dessa caixinha se você confia muito nisso de estar sempre olhando e tal aí com certeza você vai ficar na mão que nem já aconteceu comigo tudo bem que no carro tem carregadorzinho 12 volts mas se você vai usar nesses lugares assim e ficar longe da tomada aí sim é importante você considerar estar sempre carregando ela quando possível agora em questão de som pessoal o grave dela é muito bom eu gostei comparado até mesmo com essa réplica aqui que ela é maior tá então essa daqui foi a réplica que eu comprei uns 3 anos atrás e essa é a TG659 e essa caixinha aqui ela tem um grave muito legal não é um grave absurdo mas até que surpreende para um bloquinho desse tamenzinho tá pessoal então se você curte músicas curte elas com grave essa caixinha tende bem outra coisa interessante é que ela até que responde bem a equalizadores para você que vai aumentar ainda mais os graves ou os médios ou até mesmo os agudos ela até que responde bem tem um certo nível que ela aguenta ali até começar a estourar o som que nem no caso eu sempre equalizo para os graves e quando por exemplo nessa aqui só de equalizar um pouquinho já começa a estourar e ficar aquele chado nos graves e essa daqui não ela aguenta um pouco mais então se você curte equalizadores se você praticamente usa eles direto você com certeza vai perceber que ela vai aguentar um pouco mais não é nada muito drástico mas ela aguenta sim equalizar ainda mais os graves para ter aquelas músicas assim com batidas bem fortes eu mesmo coloco no painel do carro e praticamente faz um estouro de tão alto que fica e por isso que o som dela cara é muito bom esse é o ponto forte e por isso que eu recomendo essa caixinha nessa faixa de preço você não vai conseguir muita coisa melhor não tá muito dificilmente inclusive então se você quer uma caixinha única por esse preço você vai encontrar essa opção valendo muito a pena vamos lá para o teste de áudio que eu vou colocar aqui para vocês escutarem e vocês dizem aí o que vocês acharam do som é claro que não dá para ter total imersão por causa que está sendo passado pelo vídeo realmente só presencialmente para você testar mesmo o verdadeiro som de uma caixinha mas eu garanto que vocês já conseguem ter uma ideia então eu vou fazer dois testes aqui no meu quarto um no meu quarto e um no meu carro para você que vai usar em um ambiente diferente em um ambiente que tem talvez um pouco mais de barulho para você ver se vale ou não vale a pena para o seu uso então vamos lá para os testes Tcha Beleza Tcha Beleza Tcha Beleza Tcha Beleza Tchau, tchau. E galera, eu tô aqui no meu carro agora porque nele dá pra testar bem o grave dessa caixinha e eu tô com esse microfonezinho porque é o que eu vou colocar pra vocês terem uma ideia do som, que ele tem um áudio muito profissional e aí ajuda vocês a terem uma noção melhor de como que é o som dessa caixinha e o grave dela. A intenção é colocar mais alto mesmo pra vocês poderem testar e no carro é bom porque tem um isolamento melhor do que dentro de casa e aí vocês conseguem ter uma ideia melhor do grave também. Então vamos lá que eu vou colocar aqui pra vocês escutarem. Ó, a mesma música, ó, tá quase no máximo. O grave sai por aqui. O grave sai por aqui. O grave sai por aqui. O grave sai por aí. O grave sai por aqui. O grave sai por aqui. O grave sai por aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri E aí pessoal? Então estes foram os testes, inclusive eu já vou até finalizando o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham curtido essa caixinha de sol ATG659. Se você tiver interesse em comprar, dá uma olhada no comentário fixado ou na planilha de ofertas da descrição, porque eu sempre coloco lá o link dos produtos que eu faço a review ou indicações também para que vocês possam estar comprando. Então além de você comprar, você também ajuda muito o canal. Então em geral é este o vídeo, eu vou ficando por aqui, um abração e até a próxima.